E aí, galera. Beleza? É CaryTV. E hoje, pessoal, mais um episódio de Atlanta Minecraft Mod, junto com o Alvinho. Cadê? Mano, cara... Aqui, aqui... Meu Deus! Cuidado, mano! Eita, como ele tá poderoso! Que alegria! Seguinte, galera. A gente tá no meio do nada, porque o episódio passado eu perdi. Eu gravei um episódio inteiro com o Alvinho, eu perdi a gravação. Triste, que a gente passou horas procurando... Pera! Eu tinha esquecido disso! É, eu não esqueci, não. A gente perdeu a gravação, né? Meu Deus! É, a gente perdeu a gravação, porque a gente ficou procurando netherite durante muitas horas. A gente encontrou, conseguiu fazer uma, mas a gente precisava fazer a picareta do netherite. Mas faltava o quê, galera? O template que a gente procurou por muito tempo e só achou agora, véi. Olha isso aqui. A gente tem um aqui e tem um nesse outro baú, mano. O que a gente demorou pra achar isso naquele vídeo? Tipo, a gente tem terminado o vídeo, galera, sem achar. Mano, isso aqui foi difícil. A gente já tinha, no vídeo, a gente explorou esse bastion aqui e não achamos. Aí, voltando, a gente viu esses três baús e falou... Falou... Ah, deve dar back-in, né? Tá aqui, tá aqui. É isso. E tava, mano. Tava, tipo, num dos primeiros que a gente procurou, velho. Ó, tu tá aqui de boa. Toma isso aqui. O meu não tem não, viu, inclusive. Não, toma isso aí. Uuuuh. A moleque da concentração. É, não consegue... Suas magias longas que demoram não são interrompidas, tá vendo? Pô, eu tenho um presente pra você também aqui, ó. Cadê? Toma isso aqui, ó. Apaga fogo que tá perto de tu e te deixe imuniar... Bola de fogo. Vai ser onde eu tinha algum momento, não? Isso aqui é que eu pôr onde, meu não. Cara, eu acho que é só deixar no inventário. Eu acho. Eu acho. Cara, eu tô procurando buracos aqui pra qualquer coisa aqui. Aqui não é? Não, acho que não tem, não. Aqui não é só deixar no inventário. Ah, eu tô sem flinting steel. É, acho que é só deixar no inventário. Então aqui ficou no inventário. Ficou. Peraí, esse modo reliquary? É. Não, não, não. Tô dizendo, tipo, os outros... Ah, não, não, não. É, são vários modifang... É baubles e... É, não tem como saber. Ficou no inventário. É isso. Ficou, ficou. Pronto, então a gente tem que voltar pra casa agora, mano. João. E aí? Também quero uma picareta de netherite. Vamos procurar mais. Não, não, já tem, mano. Veio dois. Não, eu também quero, eu também quero. Veio dois? Veio dois. E isso aqui dá pra multiplicar, entendeu? Veio dois? Isso, multiplica o diamante. Não, mas é que eu quero netherite agora. Veio dois? Veio dois, mano. Tá aqui, ó. Tem dois templos aqui. Eba! E a gente já já deu a vida aqui. Não, não tem... Vamos embora então? Vamos embora então. Só que aí tem que fazer outro portal aqui. Eu tenho obsidian. Eu tenho muito obsidian. Tem que voltar pra casa. Vai, né? Pug, 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 pug. Mas eu não tenho... Eu não tenho... Eu tô cheio de isqueiro. Meu Deus, meu inventário. Eu... Lembra que eu não tenho isqueiro? Cara, meu inventário tá muito cheio. Eu devo ter um isqueiro aqui. Impossível. Tá, procura legal. Eu também vou procurar. É da obsidian. Eu peguei. Deve ter pego. Pera, eu tenho mais... Eu não tenho mais a magia de fogo lá. É obsidian. Vamos lá, vamos fazer aqui, hein. Pera, João, já sei. Já sei, já sei. Faz o portal. Tá bom. Confia, confia. Confia também, eu tô maluco. Eita, eu tô vendo que isso aqui vai... Eu acho que eu vou me afastar. Uns 30 blocos. Olha. Posso testar? Testa logo. Que beleza, que beleza, que beleza. Gastei o programa e eu gastei, mas vencemos. Mano, eu tinha um cajado aqui, tinha fogo. Mas eu queria deixar tudo. Mano. Tu fala isso agora, é? A gente parou onde, velho? Longe. A gente tá a 9 mil metros de casa, João. Mano. Waypoints. É... Casa, teleporte. Isso aqui é roubado. Enfim, acontece, galera. Vamos lá, ó. Acontece. Como funciona isso aqui? Isso aqui dá pra multiplicar com diamantes. Cada template tá aqui, ó. Isso aqui multiplica com diamantes. Beleza, só que a gente não tem muitos, né? A gente tem, mas não muitos. Tem um aqui. Isso não é muito. Tá, então, ó. Eu não sei se... No último vídeo a gente não mostrou, né? Mas demos upgrade no nosso sistema de armazenamento aqui. Agora tá tudo de ouro. Cadê, cadê? É porque eu fui craftar aqui. Ah, tá. Errei o crafting. Mas tudo bem. Tá tudo de ouro. Bonito, bonito. Tá cabendo mais coisa agora. Tava apertado já. É, então. Não sei se vai caber tudo que a gente pegou. Porque a gente pegou muita coisa. Mano, eu tô com umas mochilas pesadas. É, então. Isso que eu tô falando. Não sei se vai caber tudo. Vai. Vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito aqui. Vai ter que caber. Ixi. Meu Deus do céu. Pronto. É... Cadê? Vamos lembrar como craft isso aqui. Smithing. Aperta R. Mostra. Tá. Tá fazendo nada errada. Beleza. Fiz mais um. Temos três. Cadê o negócio que faz a... Tô jogando item lá dentro, hein? Não temos. Não temos a Smithing Table. Fazer aqui. Ah, é fácil de fazer? Madera e ferro. É. É fácil, é fácil. Faço? Vai, então. João, quantos dias eu tenho? Oh, toma aqui. Ai. 58. Eu tô com quanto? 71. Toma um proto aqui, ó. Isso aí dá pra aumentar a vida. Smithing Plate, eu preciso aqui. É... Tem um crafting table aqui, não tem? E agora? Tem, tem, tem. Tem sim. Como é que usa? Na segunda aba ali. Tá. É... Perfeito. Vai ter um corte. Aqui, eu pego o Iron. Colta a ferra aqui. Pronto. Temos a Smithing Plate. Que beleza. Sim. E quantos de vida eu tenho? 68. Bastante, né, mano? Tá bastante, né? A gente coloca isso daqui. Junto com isso aqui. Com a pequena diamante. Temos picareta no dedo. Pra quem não sabe pra que serve, a gente precisa quebrar o Aldemodium. É um minério que deve estar em algum lugar aqui. Mais ou menos aqui. Por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, picareta no dedo. Ganhamos uma. Ganhamos um baú de badeira. Aí, ganhamos também isso aqui. E a gente precisa pegar o minério do dedo. Quem sabe onde tá? A gente já tem um teleporte lá. Tem que falar, mano. Tem que sentar no dedo aqui. A gente tem o Waypoint lá, não? Tem, tem, tem. Tem sal. Eba. Mano, eu tô com muita coisa, mano. Eu não sei como esvaziar esse baú, mano. Tem um baú. Tem como deixar... Mano, tem aquele chame que dá mochila. Que é a mochila seca aqui no baú, velho. Cadê, velho? Não criou ainda, não? Ah, não é só colocar a mochila aqui? No chão? Vamos tentar. Ah, acho que eu preciso de um... Calma aí. Só um segundo. Eita, pegou o especialista. Fica até nervoso. Especialista? Não, eu só vou vencer isso, né? Só um segundo, senhor. Eu só vou vencer isso mesmo. Meu, eu tô com uma mochila gigantesca, pô. Minha mochila tá muito grande. Ai, ai, quebreu o pé. Eu tenho uns 30 pergaminhos aqui, velho. Que eu sei lá, mano. Botei o Smith gameplay no baú. Botei isso aqui, isso aqui. Cara, é muita coisa. Quebra. Pronto. Vou olhar aqui. Ok, mano. Você viu aí? Tô pesquisando o nome do bloco aqui no bagulho do mod. Achei. Caralho. Os vazios daqui. Ixi, a gente tá sem ele. A gente vai ter que craftar. Como é o nome dele? Já fiz. Eita. Ah, queria colocar aí, né? Foi não. Peraí, será que tem que tirar mochila e botar novo? Não. Não, acho que eu tenho que colocar... Ixi. A mochila caiu. Acho que tem que colocar algum sinal de redstone, talvez. Próximo vídeo. Próximo vídeo vai estar pronto. Sertela. Próximo vídeo vai estar pronto. Vou encostar ver quem ligava, né? Próximo vídeo vai estar pronto. Meu Deus, mas ela gosta de mim, né? É, tá atraindo, né, mano? Chama, né? A mochila chama. Chama. É a cor dada de magia que tem aqui na mochila, né? Rapaz, eu tô com três mochilas, velho. Peraí. Ah, não, esvaziou, não, esvaziou, não. Por um segundo eu precisava ter esvaziado. Eu ficava... Não, 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 não. Eu ia falar, ó, esvaziou. Não, não esvaziou, não. Seria bom demais pra ser verdade. Deu nada, né, esvaziou. Tá, deixa eu guardar os itens aqui. Mochilinhas organizadas, rapaziada. Olha, deixamos tudo vazio. Encheu tudo aqui. E tem espaço... Será que tem espaço lá embaixo ainda? Tem, tá com... Deve ter. Deve ter. Dez mil e cem, não, tem. Não, mas o cem é contando... É contando stack, pô. Ah, é? Tem que contar assim, é? É verdade, né? Não, é que tipo daqui cada bloco são 64. Nossa, então... Ah, entendi. Dá, dá. Tem uns três aqui que estão vazios. Faltando uns quatro, né? Tem uns três, faltando uns quatro. É. Seguinte, já tem um teleporte pra lá, Alvinho. Que é o waypoint do Aldemodium. Legal, vai lá que eu sigo. Tá aqui, o bloco aí tá aqui, pendurado. Cadê o bloco aqui? Esse aqui? Não. Cadê ele? Tá aqui, tá aqui. O quebrava. Ué, eu não... Não o quê? Pera, 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 pera. Qual que era o nome daquela sacolinha mesmo, João? Que a gente guardava no inventário? É o bundle. Pergunta importante. Bundle. Deixa eu... Pergunta muito importante. Ah... Nada demais. Vou quebrava. Quebrei. Quebrei. Eu estava quebrando, deu tempo na minha frente e cancelou o bloco. Quebra, quebra, quebra. Que beleza. Coletamos o Aldemodium, missão concluída. Opa. Finalmente, galera, completamos aqui. Ganhamos o quê? Com experiência. Ganhei um ouro. Que legal. Posso te mostrar um negócio? Pode. Tem certeza? Calma. Se segura na cadeira aí. Se segura na cadeira. Tá seguro? Tá bom, tá bom. Tô seguro. Olha o que eu tinha no meu bundle. Já volto. É... Tu pegou isso aonde, véi? É... TV pra casa... Como é que tu pegou a Jota, mano? Aí o E-point embaixo. Mano, tu pegou isso de onde, véi? É pra eu falar mesmo? Ah, fala aí. Ganhei de recompensa de uma missão. Ah, que roubado. Mano, eu tenho um monte de missão. Vou concluir aqui. Deixa eu coletar todos... Meu Deus. Minha vitória tá cheia. Repito. Completei um monte de missão de uma vez só. Encheu quase tudo. Ele clicou no botão. Cliquei no botão mesmo. Parabéns aí. Mano, eu ganhei Termalpidia. É um livro sobre termacidade. É sobre calor e frio. Calor e frio. Eu tenho coisas aqui, ó. Eu peguei um negócio pra dar pra ganhar de abelha. Preciso pra tu. É... Vamos ver que ele pega. Não é do estado, nada. A gente matou o Aether? Como assim do nada, véi? Ah, é verdade. Faz sentido. Ah, é. É que foi no vídeo que a gente, né... O que é isso? O que é isso que eu achei aqui, ó? Não, isso é o demore. Beleza, mas não quebrou. E tinha um testão. Não li. Mas não quebrou. Não li. É que eu fiz três? Ok, legal. Não, legal, legal, legal. Se queimar, ele vira ouro. Cuidado. Ah, não. Ele vira o ingot. Tá safe, tá safe. Pra mim era ouro. Que susto. Virar ouro? Ah, não, mano. Não, não. Que susto. Que susto. Pô, mas e jogar o... Ah, eu também ganhei um. Por ter completado missão. Toma aqui. Beleza. Ele falou o quê? Founded the Darks in the Cave. Então, aí a gente tem que pegar all the mods um upgrade, né? Sabe como é que... Igual a gente pegou o Netherite upgrade, sabe? Não. Tipo, ué, a gente foi lá no Nether pegar o Netherite upgrade, não? No Bastion e tal. Sim, sim, sim. Template que se chama, o upgrade. É... Aí, tem que fazer a mesma coisa pra ir pra o demódium. Entendeu? É... Não. Itens de diamante. Peguei de diamante. Template. Netherite. Aham. Template ao demódium. Tá, mas quase não ficou o nome do template ao demódium. Oi? Template ao demódium, o nome? É, ao demódium upgrade. Smith template ao demódium upgrade. Entendi, hein? E acha onde isso aqui? Acabei de ver ele aqui. Ancient City. É... Passando o pincel em clay. Nossa! Não tem um warden. Em clay. Com a brush. Tá, é fácil. Eu falei na moral, mas eu acho que deve ser até fácil de achar. Não deve ser tão impossível, não. Deve ser difícil. Impossível não é, né? Nada aqui é impossível, porque a gente faz coisa direitinho, né? Não é impossível. Bota aí, bota aí no bolo. Mas é o seguinte, Alvinho. Hoje, a gente tem que caçar um cara, mano. Que é a nossa missão do aldemônio. A penúltima. Que é o Dend. É verdade. Vamos caçar o dragão, mano. Agora? É. Não vou fazer nada agora. Tu vai fazer alguma coisa? Vou, vou, vou. Vou pegar os blaze rods aqui. Vamos começar a fazer as paradas. Vamos sair de casa. Já fiz aqui já um... Dezoito, mano. Vai dar legal pra fazer isso aqui. Eita. Caraca. Vou pegar uma calça pra mim, mano. João, joga dezoito esmeralda no meu pé. Espera aí, pô. Espera aí, dezoito esmeralda no meu pé aqui logo, João. Deixa eu ver quantos a gente tem, viz. Esmer... Alvinho? Como é que escreve esmeralda mesmo? É, é esse. Emerald. Não tá aparecendo nada não. Emerald. Ah, tá, tá. Nada não, nada não. Esquece, esquece. Dezoito aí, logo. Vai, vai, vai. Peguei logo tudo. Joguei no teu pé. Comprou uma moto. Obrigado. Financiou uma moto no meu nome. A relíquia do artesão. Qual que é isso aí, mano? Não sei, velho, mas era mó bonito. Cadê o cara? Devolução, mano. Cara, esmeralda a gente acha em todo canto, velho. Se eu falar com ele, tem prazo ainda. Relíquia do artesão. Tu quer devolver, né? Economiza você, é um monte de experiência. O cara começa a puxar o código de defesa do consumidor. Eu vou puxar aqui, mano. Tu vai ver, mano. Brincadeira. Mano, meu filho comprou aqui no cartão. Tem como devolver, velho. O cara comprou 30... Meu Deus do céu. Ok, eu preciso de uma calça, mano. Calça em inglês é legging. Deixa eu precisar aqui legging. Tem uma calça boa pra usar. Tem. Porque eu não tô fora da moda, velho. Peguei várias. Peguei várias lá. Tô fora de moda legal aqui. Vamos recomendar uma? Manda aí. Eu recomendo a terceira ali, ó. Na quarta, quarta. Star Wars Diamond Legs of the Current. Essa mesmo. Tava olhando. Perfeito. Peguei uma aqui. Bonita, né? É. Perfeito. Até mais rápido. Nossa, ganhei mano. É, 20%. 20%. Perfeito, perfeito. Vamos sair, Alvin. Vamos lá pra vida do PC. E começar a fazer besteira. Quer tacar a pérola pra cima e ficar procurando onde tá o... Ó, já vou deixar claro aqui. Ixi, eu fui em a zerru... É pertinho. Já vou deixar claro que a minha... A minha armadura tá quebrando. Eu já pego uma. E durante essa luta, talvez ela quebre. Peraí, mas qual armadura você tá falando? Ah. Você não tá vendo? A de mago? É. Não, então tu tira ela aí, pô. Não, 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 não. Tu não manda uma dessa não, mano. Vou com ela, vou com ela. Então, aí eu vou com ela. E aí, quando ela quebrar, talvez no próximo episódio... Gera o estresse. Um novo tipo de mago, tá ligado? Entendi. Então já tá indo pra quebrar mesmo. Ó, eu taquei a pérola, foi nessa nossa base. Vamos voltar. Sério? Sério. Ah, não, velho. Ok, ainda que da base ele sobe. Antes eu vou pegar essas melâncias aqui da vila. Pega aí comigo, pega comida legal aí. Ah, melancia da vila. Tivaro? É, a vila... Tá, tá cheio de melancia, velho. O cara tá investindo, né, mano? A gente chegou perto e a vila começou a crescer, né? Um pack de melancia. No começo era só mato. Agora com a gente ali, ó. Mano, aquilo é um sereia. Ô, aqui é muito perigoso, tá, João? Aqui é o lugar menos seguro do mundo. É, não, é sério, velho. Spawna uns bichos tão fortes embaixo da nossa casa e eu nunca entendi o porquê. Ó, a obra é pra cá, viu? Faz assim. Joga uma aí no peito do teu pai. Obrigado. Essa frase tu falando é muito boa mesmo. Já volto, já volto, já volto, já volto. É, eu sou a frase, né? Eu vou jogar no peito do teu pai. Diga aí, rapaziada. Tava chegando perto. Alvin achou uma torre. Olha a cara de quem fez merda. Tem uma TNT ali, rapaziada. Tem uma TNT. Eu arrumo, eu tô arrumando. A gente tava mexendo bem perto de onde tava a Stronghold e o Alvin. Tacou a TNT ali. Taca não, né? Tem uma armadilha pra ele. É, 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 era uma armadilha, cara. Eu abri um baú, só os que eu tenho... Eu vou correr? Eu não vou correr, né? Eu vou abrir, vou pegar os itens. Tá com 70 mil de vida, né? É, tô com 70 mil de vida, né? Pra que correr, né? Taca uma pérola, a gente tava perto. Deixa eu ver. Pra cá. Meu Deus, o meu setor. Mentira, será que é aqui embaixo, mano? Peraí, 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 brincadeira. Era um pouquinho mais pra lá quando foi reto, não? Deixa eu ver. Não, tá pra cá, tá pra cá ainda. João! Eu atonei. Beleza, meu mano. Legal, legal. Tá do propósito, mano. Pra falar, mano. Que que é isso que tu pegou, meu mano? Isso o quê? Turmeric. Sei lá, tu jogou no meu pé. Eu jogou no meu pé. Não tô pegando nada, não. Acho que era aqui. Acho que era aqui, acho que era aqui. Tá, pra cá, tá, pra cá. Beleza, deixa eu ver. Ele virou um pouquinho pro lado direito. Sou burro, sou burro. Não, ele virou um pouquinho pro lado direito. Eu acho que é por aqui, meu. É um bom sinal? É, do nada ele vira assim. Vou andar um pouquinho pra frente. Dois passos. Ah, era nesse lago. 100%, 100%. Eu lembro desses lagos. Agora parece mesmo. Era, 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 era. Eu tô indo, eu tô indo, mano. Era, era, era. Era nesse lago 100%. É isso. Vou até dar um... Vou tacar a pérola aqui, lá vai. É, pérola. Sumiu? Quebrou? Tá indo pra baixo, não? Aqui, tá, aqui, tá, aqui. É, aqui mesmo. É, eu faço... Você tá vendo? Você tá brincando muito. Tava pra baixo, tu. Ai. Ah, tá. Pra mim, tu só tava uma magia. Eu já, ó. Eu já tava aqui, ó. Eu já tava aqui, ó. Tava só curando a gente, cara. Que bicho de raios está aqui, ó. Mano, que susto, mano. Deu nada. Só eu, ah. Eu tava aqui do lado. Faz o favor. Cava mais rápido do que eu caio, tá? Você falhou. Mano, eu não sabia que eu tava caindo tão devagarzinho, mano. Pra mim, eu ia cair de uma vez só. Opa. Ai. João, eu tenho aí de você. Opa, esse baúzinho aqui. Não. Não, pega o desenho, tem. Ah. Ah, mano. Ele entrou na minha mesa, tipo. Não eu peguei esse, não. Eu falei, cara. Eu falei que não ia pra ter medo. Esse é o cara que entorre. Já tem experiência. É a minha primeira vez com isso aqui. Ah, na minha primeira vez. Eu não peguei o baú inteiro. Nossa. Tô chegando também. Tá diferenciado, amigo. Cara. Mano, eu tô sentindo que a gente vai passar por isso. Tem uma arquitetura aqui. Tem uma arquitetura. Olha o baú, o baú, o baú. Corre, corre, corre. Aqui, corre, corre, corre. Cadê, 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 cadê. Ai, tá nisso aqui, velho, o cara pegou o Poseidon e pensou, deixou o trem dele no baú, o pau viu, só que a gente é amigo. Ah, entendi, só os contatos, mano, é porque você não sabe, galera, mas o homem tinha sido chamado pra Liga da Justiça, só que ele não deu pra ir, porque não bateu o horário, entendeu aí, e vamos falar também, comentando aqui na baixa, né, aquela brinca que tu pegou o Superman também foi complicado, era lá, pô, mas ele também tava de bom, não, 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 deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, super bem, foi, a gente não conhece sobre isso, não, é, deixa, deixa abaixo isso aí, velho, não, para, mano, deixa pra lá, evita aí, não gosta dele, mano, fala isso não, quero papo com ele, não, não, tranquilo, tem micha ali, ah, não, nossa, eu peguei aqui, ó, manganês, ah, tá, ainda bem, pelo amor de Deus, já tava imaginando um item que tu ia falar, ah, pera lá, pô, tá meu amigo, ele pegou o item, manganês, ah, já tava tipo, ah, o que é isso? Ainda bem, pô, pronto, se é aqui, mano, cadê o dragão? Isso não é o que eu achei item bom, não, é? Não, é que assusta, velho, às vezes, ah, tem um caminho legal ali, cheio de aranha, vai ser interessante isso aqui. Tô looteando, tô ocupado. Algum de nós aqui pegamos todos os loots bons, tá ligado? Entendi, pelo menos um, né? Alguém, alguém, é, alguém tem que pegar, né, mano? Vai pegar um peitoral de diamante com um repelente? Vou pegar, vou passar no rosto. Ah, tem outro baú aqui, tá? Vem comentei aqui. Aqui tu vai ter agradecido por eu ter looteado direito. Tô aqui, meu mano. Depois aqui, pega a direita. Aqui tu vai ter agradecido legal por eu ter looteado direito. Eu vou, eu vou, eu vou. Só tenho certeza que eu vou. Aí tem um zoom bruto aqui já. Cadê? Onde é que eu viro na HM1 aqui? Aqui, aqui, ó. Aqui. Vou te dar seu presente, então, meu mano. Manda aí. Caraca. Insano. Deu? Deu? Ele suscita você uma vez e quebra depois. Caraca. Weakening trident of the sniper. Véi, é um tridente que você joga e ele dá weakness no inimigo. Nossa. Achou bom! Escondido numa tumba. Opa. João, por que que tu abriu? Mano, tava muito óbvio isso aqui. Isso aqui não tava óbvio, é brincadeira, que tem um baú aqui com o item. João, achei baú. Meu Deus, tu tá do outro lado. Nossa, a biblioteca, mano. A biblioteca. A biblioteca. A biblioteca. A biblioteca diferente. A biblioteca diferente. É, legal. É assim, é só pra mudar a roupinha, né? É, é, é. Aqui é a biblioteca, mano. Será que a biblioteca tá diferente? Porque é tipo um stronghold melhor, né? O Fortaleza. Tá, velho, tá diferente, tá diferente, claramente. É, então, tipo, será que tem itens melhores? Ai, tem um spawner aqui. Quebra todo o spawner, tá? Pra pegar Spirit of. Sim, sim. Será que tem coisa atrás desses stunts? É, eu tu deixa, viu? Não, não, não. Que é isso? Vou lutar tu não, mano. Não dá pra pegar esse livro aqui. Deixa eu pegar o livro. Nada. Opa, baú escondido! Legal! Uh, que que é isso? Wild and Spike. Aqui eu peguei tudo. Sabe o que tem aqui dentro, viu? Hum. Ó pra mim. Ring of Lightning Affinity. O espírito da vingança. Toma. Ah, abri. Ah, abri. Abri e saiu. Abri e saiu pro rápido. Abri. Tu clicou e eu acho que voou. Saiu, eu cliquei, trouxe e saiu. Não sei, mano. Já saiu, né? Não, eu cliquei, tava clicando no chão. Acho que ele quebrou junto aí e já foi, né? Deve tá por aqui já. Pra mim, ele tá na tua mão. E aqui, bumbum, então. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Voltou. Que alegria. É ele aí. Entra em mim não, entra em mim não que não. Para com essa... Oh, parou, parou, parou. Entra aqui não. Para, para. Sai de perto de mim. Não, não. Vai começar, eu vou gritar. Eu vou chorar aqui. Caramba, essa grita. Achei um buraco aqui com a armadilha. Obviamente tem a armadilha, mano. Eu achei Creepers. Homem. Mas e aí, esse Creeper teu aí? Oi. Ah, aqui, ó. Aqui não foi a armadilha, eu sou um tijolo, um stone brick. Ei, Baba, não... A pressão de play tá ali embaixo, no vale do baú, ó, viu? Aí, eu vou ativar pra tua aí, vai que já vai morrer mesmo. Ih, não ativo com isso, não. Eu tô bem, eu tô bem. João. João! Lutei a primeiro. Ah, tinha ouro. Ô, cara, eu lutei a primeira, o cara no baú, ele... Sei lá, mano, aperta o botão do fim do mundo. Era um teste, era um teste. Eu tô aqui com o quê, mano? Ah, nada. Tudo bem. Sangramento, é poção de sangramento aí. Tá, deixa eu ver... Ah, beleza. Temos que achar, agora não tá o menino, não. Ele tá pra baixo. Deve tá, menino. Deve tá. Aqui tem um caminho. Tem uma espada ou outra tumba aqui, mano? Não gostei muito do loot da última tumba, não. Ai! Que susto, o bicho pegando aqui, legal. Cara, tá cheio de Creeper aqui, hein? E uns Creeper diferentes. Tô procurando aqui. É muita sala, legal, né? Mas eu gostei, pô. Tá bem diferente. Eu, sinceramente, já tava cansada. Tanto, tiga. Já foi tanto que... De stronghold do normal. É. Você sabe como é que é lá. Nem olha nada mais. Ai, ai. Pronto, tô aqui. Eu tô bem, mano. Tô bem. Um item único. Não sei pra que isso é, mas eu vou pegar. Achei mais uma tumba. Achei. Tá lá daqui. Achei uma sala de baú aqui, tá? Pô. Não é uma sala de baú. É uma salinha, ok. Agora eu tô indo aí. Eu espero uma grande quantidade. Cara, eu nem reparei, mas tinha uma imagem de dragão aqui no hall principal. O que é que tu achou? Ah. Eu ia mandar um João bem grande agora. Não, não. Eu achei... Eu ia, eu ia, eu ia. Eu achei uma prisão. Mas é que assim, eu abri um baú da prisão e eu já entendi que... Não era nada. Não, é que tipo assim, o melhor item que veio foi carvão nos baús, tá ligado? Eu acho que pode vir coisa boa. Tipo esse Windswept Trident of the Sun que veio aqui agora. Entendi. Mas acho que na grande maioria é só bobeira. Tá ok. Eu vou... Ó, achei uma escada aqui. Vamos subir a escada. Fora. Suba, suba. Tá aqui assaltado as estátuas. Uma tumba aberta. Não sei quem foi. Hum, acho que você tá chegando em mim, João. Achei uma prisão. Oi. E aí, tranquilo, mano? E a sala de baú lá, onde é que tava? É... Pô, é no centro. Indo reto... Indo do lado oposto que a gente foi na primeira vez que chegou aqui. Não sei. É bem tranquilo, mano. Eu acho que não tem nada assim. Que a gente se surpreenda mais. Não sei. Eu acho que tem que ir pra baixo, né? Tem que ir pra baixo. A gente só tá subindo. Opa, achei! Não tem não, mano. Tá aqui do lado. Tá aqui do lado. É pra cima mesmo? Tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Mas tá aqui tão bonito, né? Vamos colocar os olhos. Então eu vou olhar aqui do lado. Peraí. Peraí que tem coisa aqui. Aqui, mano. Apareceu um esqueleto ali. Mano, não tem nada. É, bora, 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 bora. Não tinha nada, não tinha nada, não viu? Podia ter, né? Mas eu vou abrir aqui, né? Vai aqui. Cara, já tô até vendo aqui a cena... Cinema, tá? Cinema. Eu dando... Dando flame dash pra cima das torres. O dragão anti-magia. Deixa eu testar um negócio. Testei. Ok, é bom. Eu tenho uma dessas aí. Vou tacar, então. Cai, ó. Cai. Pronto. Ixi. Eu aqui com todo o discurso escrito. Opa! Meu Deus. Pera, minérios duende? Tem minério aqui? Tá ouvindo barulho? Não. E não tem barra de vida do dragão. Ó, tu não tá ouvindo barulho. Olha o mapa do lado. Agora eu tô. Agora eu tô. João, travou meu jogo. Mano. Destravou. Eu tô ouvindo tipo o sino tocando. Sim, parece muito o sino tocando. Meu Deus, o que é isso? Caraca. Mano, que lugar. Ó, eu vim, tem um enemy. João, o que é isso? Meu Deus. É você. Ele me teleportou, mano. Ele dropou uma pérola corrompida. Mano. Ó, Alvaro, eu tô aqui na sala. Tem minério aqui. Prosperity Shard. Tô pegando algo aqui. Olha o centro, mano. Tá tocando o sino, tem um... Que daora. João, atrás de você. Ele teleportou. João! João, 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 João! Ele vai ser gerado, João. Ele vai criar, ele vai criar. Vai criar, João, João, João. Ele começa sendo criado, mano. É como se ele estivesse sendo respawnado. É. E na primeira vez que, tipo, você mata ele, vai spawnar, ele... Esse é meio que a cinema dele, ele spawnando. Sim. Se eu quebrar ali, não vem nenhum? Eu não vou mexer nesse evento, não. Sim. Rapaziada. Esse sim, né? Dá pra... Nossa. É o dragão normal. É, tá ligado? Estou indo embora. Tá indo quebrar os totens? Sim. Um já foi. Ok. Dois. Quebrei um. Quebrei outro. Mais um. Tá com... Ai. Três. Ah, eu tô indo pro quatro. Caraca, velho. Oh. Abaixei. Cadê aí? Tô bem, tô bem. Ah, você já fez isso aqui? É, eu... Quebrei isso aí? Aham. Eu não tinha errado. Falta... Acho que os dois da esquerda aí. Esse aí que tem uma gradezinha. Legal. Vou quebrar a grade aqui. Deixa eu ver o centro do dragão aqui, se tem alguma coisa. Nossa, e o baúzinho dourado. Tô brincando, tô brincando. Calma, cá, tô brincando. Tô brincando. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Brincadeira saudável. Olha ele brincando. E o sino aqui. Tem o sino aqui só, mano. Pra ele ser brincadeira. Esse aqui. Pior que comecei a ter isso aqui, mano. Esse cara, isso aí é brincadeira, mano. Consegui quebrar o resto do antigo. Foi tudo, foi tudo. Foi tudo, beleza. Agora só bota o meninão ali. Deixa eu ter um ar aqui que é melhor. Ih, deixei em casa. Vou montar aqui. Phoenix Bolt. Deixa eu ver se o Phoenix Bolt faz alguma coisa. Ah, faz, viu? Ah, se faz. Era ele que eu tava usando, inclusive. Receba. E aí? Receba. Se ele descer, ele vai ter problema, mano. É o que a gente falta um pouco de dano ainda, né? A gente tá forte, mas a gente... É, a gente tem muita vida, né? Ih, desceu. Desceu legal, desceu legal. Vamos lá. Nossa, que barulhada legal. Imagina, acerta ele. Então, peraí. Opa. Cadê ele? Ah, saiu. Receba, receba, receba. É, consegui ganhar todos os danos do dragão. Impressionante. Você não tem esse molho. Não é de magia, não. É mira mesmo, que eu não tenho mesmo. Ah, tá. Entendi. A magia saiu. Não saiu a mira. Caraca, consegui. Vem cá, dragão. Me em frente. Ih, desceu de novo. Desceu de novo. Beleza, beleza. Tô indo aí. Cadê o... Mira aquela lá agora, João. Meu Deus. Beleza, 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 beleza. Acertei umas duas, vai. Derrotamos o dragão. Caraca, que bonitinho. Que bonitinho. Opa. Falou o quê, mano? Dropou uns coisas aqui, João. Será que eu droppou mesmo? Ou foi tipo... Dragon Skin. É do Iron Spells and Spellbooks. Dragon Skin. Opa. Fazer um livro? Pele de dragão. Deve ser, deve ser. Nossa, aí tu vai falar pra mim agora. Que coincidência, João. Estava querendo um novo livro agora. Nossa, João. Olha só que triste. A minha armadura inteira quebrou. Olha pra mim. Tá, mas como é que ele pega o ovo, mano? Tão triste. Com essa tocha aqui, ó. Ah, tá com tocha? Tô sim. Olhei aqui. Boa. Beleza. A próxima... Me passa, me passa. Me passa pra eu fazer o conquistador. Ai. Ah. Cadê então? Obrigado. Que beleza, que beleza. Tomei a pés, cara. Ele falsificou isso aqui, tá ligado? Que? Claro que não. Ah, tem que tentar tá chegando então. Ok. Nossa, esse livro, mano. Que livro? E eu tenho... Vixe, ele não apertou o... Dragon Skin. Ele não apertou o... Não, ele não viu que dá pra gravitar. Toma aqui, mano. Olha que dá pra gravitar com isso aqui. Ele não apertou o... Não, aperta aí, mano. Aperta tudo. Dragon Skin Spellbook. O que que é isso? Ele não apertou o... Rapaziada. Tem uma notícia. Hã? Deu. Precisa de... Seis pra fazer um. A gente tem 23. É, danada. Danada. Outra coisa. Com o ovo dragão, dá pra fazer uma mochila que eu fico imortal. Quê? Combina a habilidade do Magma Cube. Lula. Habilidade da força de geração. Você se torna invisível. Mas é que custa, porque eu usei o ovo dragão pra fazer. Mas não ligo não. Faço tranquilo. Não, e outra. Se a gente fizer mais... Se a gente spawnar mais Ender Dragon, dropa mais ovo, não? É. Mas aí a gente vai ter que spawnar o ovo Ender Dragon. Você tá indo pegar o ovo. Ah, mas isso aí é o de menos. É, não. Porque a gente vai focar também, né? Dá pra fazer Ender Dragon aqui. Vamos voltar pra casa. E... Irmão, voltando pra casa. Ah, esse é tu batendo o bicho, né? Que susto, velho. O bicho me batendo, pô. Nossa senhora. Estava nem me zaralhando legal. Pronto, tô em casa. Pera, precisa do ovo pra invocar outro? Agora tu... Criou uma dúvida na minha cabeça. É... How? Acho que não. Acho que é só fazer o bagulho lá. É verdade. É só fazer o bagulho lá. Ignora, ignora tudo isso aí. Eu pensei que precisava do ovo. Não precisa, não. Eba... Eu faria sentido, né? Precisava do ovo, né? Não, não. Não, falei, falei, falei. Não, não. Eu olhei aqui na Wiki e aí tem um questionado, tipo, faria sentido? Faria. Todo mundo falou aqui. Tava escrito lá, então. Tava escrito. Todo mundo falou aqui. Todo mundo concordou. Não, então de boa. Então desculpa. Não, tudo bem, mano. Então desculpa. Você tem que usar o Spirit of, que tava aqui. Mas, ó. Volta pra casa, amigo. Aquela briga no drago com o bicho lá. Nossa, que triste. Sem armadura. Ai, que triste. Que raiva. Ai, deixa eu pegar os itens aqui. Ganhei um mini gadget. Um negócio que eu acho que parece um míssil. Ih. Aldemorion. Completado o capítulo 1. Nunca. Ih, quer completar não. Ixi. Cadê, mano? Tá os três derrotados. Eu consigo clicar? Vem, vem, vem. Deixa eu ver. Ele não quer. Capítulo 1. O começo. Kill the Wither. Beleza. Kill the End. Kill the End. Kill the End. E... Assim que você derrotar todos... Hum. Criado um pouco de energia. E encontrou o Aldemodium. É hora de tomar o próximo passo na sua jornada. Tá faltando aquela energia ali em cima. Started Powder. É verdade. Que a gente ficou de fazer pra concluir, galera. A gente vai ver isso depois. Uma hora, uma hora, uma hora. Mas, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que a gente tenha gostado. Conseguindo matar o dragão e voltar. E a alegria na base. Tá funcionando. Tá funcionando. E essa base não foi construída ainda. Mas vai ser. Em breve. É isso, galera. Valeu, beijo. Até mais. Foi.